Pode falar Ele fala que eu sou a vítima impaciente dos brindes Que eu quero revistas e eu preciso abrir o brinde Andando na rua, claro, preciso saber o que que é esse brinde Ó, essa aqui é a Shape E veio uma sombra do Duda Molinos, ó Ô, não filma tão perto, só as pessoas não conseguem entender qual que é a sombra Eu vou falar É a cor número 16, vamos ver qual é que é Ai, que legal É um marronzinho bem bonito, olha Olha, vai ficar alto snake, cara Ó, fala que é alta fixação A gente tá aqui na Lagoa da Conceição, Florianópolis Tá começando a chover, feriado A gente saiu pra comprar umas revistas, tomar café na rua Aí eu comprei também uma revistinha pra minha mãe Uma revistinha pro meu marido e a Cara Fashion Inverno de 2012 Tá bom, agora pode ir, sim Tá, tchau A vítima das revistas com brinde Ah, essa daqui também, ó Essa minha bolsa Olha que bonitinha, gente Essa bolsinha veio na revista Qual revista? InStyle InStyle Ele falou que veio na revista InStyle Olha, minha sobra caiu Veio na revista InStyle Então pode comprar que a bolsa é bem legal, já tô usando Tchau